Como dói a saudade E até me dá vontade De ir te procurar Tentar te convencer A voltar pra mim Juro que ainda te amo Solidão é meu castigo Acordar e não te ver Todo dia sem você Vejo que vai ser meu fim Eu não sei aonde parei Juro que nunca pensei Que um dia sem você Eu fosse sofrer assim Hoje vejo que é difícil Viver longe de você Hoje vejo que é difícil Viver longe de você Como dói a saudade Até me dá vontade De ir te procurar Tentar te convencer A voltar pra mim Juro que ainda te amo Solidão é meu castigo Acordar e não te ver Acordar e não te ver Todo dia sem você Vejo que vai ser meu fim Eu não sei aonde parei Tudo dia sem você Viver longe de você Viver longe de você Viver longe de você Obrigado.